Caminhando na estrada da vida Seu plantel de vaca holandesa Foi o pai quem deu andamento Foi criando, cruzando e comprando E selecionando só a 100% Hoje a soma de leite tirado Quatro mil litros é a quantia Retirado em duas etapas Bem de madrugada e no final do dia Trabalhando sempre honestamente É um exemplo a sua família O seu leite é um ouro branco E as minas de ouro as vacas sadias Tô falando de Fábio e Leandro Dois parceiros incondicionais São meninos pequenos, gigantes Levando adiante o negócio dos pais A bondade e os irmãos Volpato Descenderam dos seus ancestrais O senhor Antônio lá no céu Com certeza se orgulha dos seus dois rapaz Eles mesmos que cuidam de tudo Propriedade bonita de fato É na estrada de Paulistânia Que se localiza na beira do asfalto É mais uma estrela que brilha Sítio agropecuário avompado Fábio e Leandro são reis do leite É a pura verdade, jamais foi boato